Olá pessoal do canal Conheça Moçambique para quem não me conhece eu sou o idioma hebraímo e falo de Moçambique basta tempo que eu não venho aqui para poder mostrar isso que eu vou mostrar para vocês bom, eu estou em minha casa e vocês sabem, esse canal é um canal que eu mostro o meu dia a dia, a minha vida algumas curiosidades de Moçambique e algumas conquistas que eu tenho efetuado porque trabalho duro, durmo tarde acordo cedo, trabalhando queimando e projetando algumas coisas e hoje pera lá, eu vou mostrar uma surpresa bom, eu já abri para vocês, mas vocês vão poder ver aqui, esta é a surpresa como conseguem ver eu tenho a minha tv antigamente vocês sabem eu usava esta, esta é a minha tv mas agora eu já mudei aqui, vocês vão entender vamos montar esta e vocês vão poder ver e vai ser assim né vamos desligar aquela para ligarmos esta e vocês poderem ver aí ah, nesta tv as coisas que vieram foram esses dois encaixos aqui ah, veio um remoto deste com ilha e um manual vocês sabem que os africanos não tem essa esse plano de estudar em manual né mas ajudar, ajuda e estes parafusos tem alguns parafusos aqui eu posso tanto como pregar ali no roxo posso pregar ali ou mesmo colocar estes encaixos para deixar na mesa mas do momento como não há a possibilidade de eu pregar ali vamos colocar estes encaixos aqui para ver o que vai dar vamos ver o que vai dar então tem essa tendência de nós fazermos isto eu não sei aqui eu preciso chave de fenda eu preciso chave de fenda pessoal, eu preciso eu preciso uma chave de fenda para poder montar aquilo aí e assim eu estarei saindo aqui para um vizinho como eu não tenho a chave para poder emprestar e podermos consertar mas olha parece que ali dentro eu tenho espera lá eu vou primeiro vou procurar aqui e se não encontrar eu vou estar a pedir o vizinho bora lá ver se lá temos bora gente olham como ficou aí está conseguem entender bom a nossa tv eu já tirei daqui já mandei vai ficar no meu quarto e normalmente ficou assim tão lindo e aqui normalmente estão as crianças assistindo porque do momento só temos não temos sofá aqui mas é uma coisa de cada vez é que vamos colocar sofás vamos colocar algumas coisinhas bem bonitinhas vamos pintar isso de novo vai ficar tão lindo então é bem básico assim como vocês conseguem ver que nós fechamos este vídeo do meu filho ali também surpreendido é isso então pessoal foi assim que eu fecho este vídeo inserro este vídeo para vocês se vocês gostaram deste vídeo aqui não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações isso ajuda bastante que nós cresçamos aqui no quadro tchau tchau até a próxima fui tchau 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 tchau